Jenny, e depois aqui tá dizendo que a Bia também te acusou de abandono, gente? Então, é uma história muito longa, né? Tá, vamos contar rapidinho. A minha história, a questão da Bia, eu criei sozinha, dei minha vida por ela, a minha vida inteira foi por ela. Eu trabalhava, acordava às 5 horas da manhã, deixava ela na creche, ia trabalhar de telemarketing. Isso foi durante muito tempo, até eu entrar pra mídia. Minha filha arrumou uma briga comigo coletiva aí, pra mídia toda saber, do nada. E disse que eu abandonei, falou que eu queimei de cigarro, falou que eu batia nela, que eu espancava. Inventou várias calúnias e difamações sobre a minha pessoa, nos quais agora a gente tá entrando pelo judicial, pela lei. Porque ela fez danos, na verdade, acusações muito graves contra a minha pessoa. E eu sofri isso muito na mídia, passei muitos apertos na mídia por conta disso. Então, agora, por conta disso, ela vai ter que provar tudo o que ela falou. Porque ela não teve esse abandono. Até os 17 anos dela, que foi quando ela decidiu se rebelar e fazer todas essas coisas, ela não teve abandono nenhum, ela teve todos os aniversários. Contanto que o Henrico tem 6 anos, só teve um aniversário. E hoje eu tenho condições de fazer todos os aniversários. Eu não tinha condição e ela teve todos os aniversários. Então, assim, é mentira esse abandono que ela fala. Ela nunca teve... De mim, não. Ela teve do pai. E eu sempre expliquei pra ela. Bia, olha, teu pai era assim, assim, assado. Mas nunca contei a história pra ela. Ela foi saber da história verdadeira quando ela foi pra casa da avó, com 14 anos. Passamos um tempinho lá. A avó contou tudo que eu passei. Aí ela desistiu de conhecer o pai. E ela que não quis conhecer. Mas eu sempre falei, quando você quiser saber onde seu pai tá, o que você quiser ver ele, eu não vou impedir. Eu sei onde ele tá, eu sei onde achar. E ela falou que não queria. E ela não conheceu o pai até os 14? Até os 14. Aí depois, quando ela foi pra casa da avó, aí a avó contou toda a história. Ele foi lá ver ela, ela acabou conhecendo ele. Ele ficou um dia lá. Não desenvolveu os dois. Acabaram não desenvolveram. Até porque ela já tava sabendo da história que ele me espancava, que ele judiava de mim. E nessa época, a Bia ainda tava muito pequena. Então ela falou assim, não quero, mãe. Não quero ter contato com ele. E você é meu pai e minha mãe. E aí com 17 anos, da noite pro dia, eu virei um demônio. Você tem saudades dela? Muito. Agora eu sou avó, né, Lu? Eu sou avó. Então isso me pega bastante, porque nasceu meu neto, ela fez a gravidez dela. E eu não acompanhei. Você não conseguiu. Eu vejo pelas redes sociais. E eu vejo ela grávida. E eu falo, não acredito que ela teve filho ainda, porque eu não toquei na barriga. Eu não participei do momento. Então pra mim é como se não existisse. Tentei quando ela saiu da fazenda. Eu fui atrás dela. E falei pra ela, olha, independente do que você falou de mim na fazenda, eu sei que pode ter sido o seu jogo pra você ganhar. Sim. Eu não quero saber. Eu quero você. E ela me bloqueou. Falou que não queria saber. E manteve essa história até o final. E ela ficou, seguiu a vida dela. E eu continuei tentando acompanhar, tentei manter contato, tentei fazer várias, me pronunciar pela mídia, mandar recado pela mídia. Não deu certo. E ela só, cada vez que eu tento mandar recado, ela me ofende, ela me xinga. Por que você acha? Então, a cabeça dela tá muito feita ao contrário. E ela tem que... Como ela contou uma história muito grave, pra poder ganhar o programa, pra poder chegar até a final e compraram a história dela. E só as pessoas que conviveram comigo sabem que, tanto que eu me sacrifiquei pra ela ter a vida que ela tem hoje. Ela teve que manter isso, porque ela acabou subindo muito na mídia, ficou muito conhecida. Então, se ela voltar atrás no que ela falou, ela vai ser como mentirosa. Ela acha que o castelo dela vai cair, que ela vai deixar de ser famosa, que as pessoas vão odiar ela. E, então, ela manteve isso. Então, agora eu vou ter que provar perante a lei, porque eu tô sendo atacada de narcisista. Meu filho sofre na escola, porque os amiguinhos, querendo ou não, os pais comentam em casa. E aí, os amiguinhos chegam na escola e comentam com meu filho, me xingam. Então, às vezes, tem reunião na escola que eu tenho que acabar brigando com mãe. Nossa, mas essas crianças aí, terroristas, xingadas. É, porque eles estudam numa escola, num colégio, que vai até 10 anos. Então, tem crianças muito maiores lá, que na hora do intervalo acabam pegando ali... As crianças estão sabendo, hein? É, fica sabendo. Eu, hein? Então, a gente acaba sofrendo com isso. Eu espero que você consiga reaver, de alguma forma, um amor da sua filha, porque é muito importante. A gente gosta dos nossos filhos tanto, 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 que dói demais. Eu espero que você consiga. É, Lu, eu falo que mãe sempre vai ser mãe. O filho pode abandonar a gente, mas a gente nunca abandona um filho. E é o que eu falo, eu tô sempre de braços abertos pra ela vir. A gente bota uma pedra em cima de tudo isso. E vamos pra frente. E vamos pra frente, que eu quero que meu neto cresça com meu filho. Eu quero ver meu neto, pegar meu neto no colo. Porque eu já vi a outra avó pegar e eu não peguei. Então, assim, é um sofrimento muito grande diário. E cada vez que eu tento me pronunciar, ela fala que eu tô querendo aparecer. Só que não, é um direito meu. É uma coisa que, tipo... Parece que a avó pode pedir pra ver. Pode pedir pra visita. Pode pedir pra ver, né? Direito de visita. Hoje em dia, no Brasil, pode pedir tudo. Tá certo. É, mas diz que por conta do resguardo, né? Por conta do resguardo, falou que eu não poderia entrar agora. Mas pode, pode. Por conta que pra ela não... Quanto tempo tem a criança? Nasceu agora. Tem, acho que, dez dias. Ah, não, acho que tem um tempinho. Mas depois pode pedir, né? Pode, pode pedir. Boa, então, aí você pode pedir pra ver a sua neta. Então, mas eu quero... Neto, é o Caleb. Eu espero que até lá eu não precise chegar nesse nível. Que ela venha pra mim. Que ela, agora sendo mãe, sentindo que é ser mãe ali. Ela que ela solo, né? Porque ela também não tem uma rede de apoio. Ela tem só o marido ali. E não tem uma rede de apoio total pra poder estar com ela. Então ela vai rever essa situação. Então eu espero que agora, sendo mãe, ela reveja. E volte pra mim e deixe eu participar disso daí. Sem precisar entrar na justiça. Posso te dar?